Se você participa de vários grupos no WhatsApp, eu vou te mostrar nesse vídeo como você configura seu WhatsApp para essas imagens, vídeos, áudios, qualquer coisa que enviarem, ou no grupo ou no privado, só sejam carregadas, só sejam baixadas no seu celular, se você clicar para ela baixar. Eu vou mandar aqui uma imagem de um outro aparelho para vocês verem o que acontece. A imagem chega automaticamente. Então, para que ela não venha sem que você queira que baixe no celular, Então, eu vou te ensinar agora como configurar. Vou voltar, venho aqui nos três pontinhos, clico em configurações, armazenamento e dados. Vou clicar em cima deles para vocês verem. Nenhuma mídia será baixada nos meus dados móveis. Como vocês podem ver, esses quadradinhos aqui, nenhum está marcado. Às vezes, seus dados móveis acabam e você não sabe por quê. Os grupos de WhatsApp mandam muita imagem. Os dados móveis não aguentam receber tanta imagem, fotos e vídeos. É muito pesado, então vai gastar seus dados móveis muito rápido. Então, tem que estar tudo desmarcado aqui. Venho aqui novamente a utilizar o Wi-Fi. Olha que tudo está marcado. Então, no Wi-Fi vai baixar tudo automaticamente. Então, como eu não quero isso, eu venho aqui, clico nessas caixinhas e desmarco tudo. Clico no OK. Vou fazer um teste para vocês verem o que acontece agora depois dessa configuração. Olha só, enviei a mesma imagem e olha como ela ficou apagada e com um botãozinho aqui para você clicar e baixar. Então, significa que nenhuma das imagens que você não autorizar aqui clicando para baixar, não será baixada no seu celular e seu celular não vai encher a memória. Então, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se gostou, deixe um like, se inscreva no canal, ative o sininho e até o próximo vídeo.